Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maluga inteira E hoje estou aqui para fazer uma homenagem ao nosso saudoso Hélio da Rosa Xavier Mais conhecido como Porca Veia Eu sou dos quebra, gosto de divertimento Sou dançador 100%, me alegra a festa e cantigas Lembranças boas são do tempo, sempre a sorte Quando aprende a dançar, chote no meio, dança a variga E aqueles bailes de surpresa no passado Nem vem o sol de entrada e o povo se reunia Passava a noite dançando o que se tocava E o contango só parava depois que clareava o dia Vamos moçada que o baile tá animado E quero ver quem é que dança esse short amigurado Vamos moçada que o baile tá animado E quero ver quem é que dança esse short amigurado Hoje nos parques tem um país diferente Vamos para trás e para frente como cobra não roubado Mas na minha terra enteada não desaponta E a alegria toma conta se o gaiteiro dorme troce Viva esse povo que vem dançando bonito Marcando esse short amigurado E o short amigurado carrega no sufagrante Com o taque de bigante e o espampa da violência Vamos moçada que o baile tá animado E quero ver quem é que dança esse short amigurado Vamos moçada que o baile tá animado E quero ver quem é que dança esse short amigurado Não toca um short amigurado E o short amigurado carrega no sufagrante Alegra quem tá triste quando faz um zarandeio E o mestre sala vai derrando como ponto Doce pro alto e doce pro outro E uma voltinha no meio E o baile tá animado Quero ver quem é que dança esse short amigurado Vamos moçada que o baile tá animado E quero ver quem é que dança esse short amigurado E o baile tá animado E o baile tá animado E o baile tá animado Quantas histórias de baila E o baile tá antigo escutei E alguns exemplos guardei E outros aqui pra sala eu conheci Quem não recorda daqueles pais saudosos Quando ouve o rei voltoso da velha larga abertura Vamo moçada que o baile tá antigo escutei E o baile tá animado Quero ver quem é que dança esse short amigurado vamo moçada que o baile tá animado É do baile tá animado E o baile tá animado Quero ver quem é que dança esse short amigurado Yeah Q& É ilustrum A ilustrir Então deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo Aproveita e se inscreva no meu canal aqui do Youtube E também ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo E também me siga lá no Facebook e no Instagram Então é isso aí